Música Mulheres de sordeiras, companheiras de copo, de manifestações primitivas, arruaceiras de meio fio, lama no vestido, tidão perdido, ligadas no modo avião, no auge da má reputação, indômita ameaça ao estilo cristão, maculadas pelo pecado, toda trabalhada na beleza do cão, semitomadas, semitonadas, guitarra rasgada, blus na garganta, com o ódio que encanta, dignidade não é lucrativa, pagam a própria bebida, instinto animal, fêmea fatal, Jane já me disse meio século atrás, Buried Alive, Buried Alive, Amy Marielle, Billie Holiday, Gal, Rosetta Tarpe, Joanna Dark, Nadia Toluco, Nicoba, Betty Davis, Joan Jett, Anitta Pellenberg, Dersi Gonçalves, Elsa Soares, Rita Littina Turner, Cordelia Love, Angela Roró, Betty Faria, Nina Hagen, Tuira, Elke Maravilha, Leila Denise, Madame Satã, Frida Kahlo, Patti Smith, Tua mãe, minha tia, Todas as Marias. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.